Pessoal, a ADA está respeitando aqui uma sequência de fundos ascendentes, vocês vejam que isso aqui está virando uma grande cunha. Depois de uma pernada corretiva bizarra, agora ela está desenhando um Doji levemente comprador, está subindo mais 1,77% pela métrica da Trading View. A tendência é que a BTC volte a estressar a aresta superior da sua própria cunha, lá entre 64, 65, pode até bater 66 mil Dólares, nessa toada é muito factível que a ADA busque a extensão aqui de uma aresta superior de uma cunha, ela pode até buscar a MM200 na projeção lá na altura da nuvem, já que a MM200 emborcou forte para baixo, aqui vai acabar pipocando, vai voltar a formar um bico de uma figura e só deve explodir em direção à resistência subsequente, que é essa LTA que já foi um suporte poderosíssimo e agora vai se comportar como uma resistência lá na altura de 0,57, 0,58, se a própria BTC ameaçar romper ali a sua resistência entre 64 e 66, talvez 67. Na projeção a nebulosidade desverdeada está quase embolando aqui com uma nuvem avermelhada por conta da longevidade dessa congestão e da violência dessa última pernada corretiva, mas a tendência é que agora a gente volte a estressar a aresta superior dessa cunha. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Solana, Avax, Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.